É um novo mundo de aventuras E o perigo é bem maior É uma nova jornada, com novas emoções Mas ainda temos que pegar Pra ser do mestre o melhor É um novo mundo de aventuras Mas ainda temos que pegar Pra ser do mestre o melhor E o perigo é bem maior E o perigo é bem maior O Eevee vem em level 20 E aqui está os movesets dele Está fraquinho o Eevee Não tem nem tanto golpe assim interessante Vamos guardar o Eevee E começar a aventura de hoje, galera Hoje tem muita coisa pra fazer aqui Então vamos lá Vamos lá depositar o Sentryte E o nosso querido Eevee E cadê aqui volta Dante E volta quem mais que eu nem lembro Geodude É bom colocar o Geodude Por enquanto Beleza Vamos Vamos lá Primeiro Aqui tem a casa da dançarina dos Eevees Então Já já eu venho pra cá Aqui vai dar acesso a Vai dar acesso a Torre dos Lendários E a gente tem que vir pra cá Aqui temos dois Treinadores Quem são esses mesmo? O Dante e a Rina E provavelmente nós vamos batalhar com eles agora Então vem aqui de Volbit Illuminize Vamos mandar aqui um Vinyl Whip nesse E o Ember no outro Muito bem Deixamos um Burn Vinyl Whip nesse Então Vamos botar aqui a Coruja Né Nossa amiga Coruja Vamos mandar um Na Inber nesse Ok E aí atacou de raio com fusão Mas isso não é bom Vai lá E aí Começou a se recuperar Muito bem O outro tá quase morrendo Vamos lá Batalha tensa aqui Demorada Quase Venci um Agora falta o outro Beleza A Corujinha pegou Level 20 Pack nele Ember nele Vamos lá Vai lá a Coruja Não O Kuilava atacou primeiro Beleza galera Level 23 aí Para o nosso Kuilava 40 reais E a Coruja vai evoluir Galera Olha só Já começamos o vídeo Com evolução aqui Nossa Coruja Evoluiu para o Noctol Beleza E eles partiram Deixa eu ter que ir lá Não precisa não Vai Vamos entrar aqui E aqui a gente encontrou o Silver Galera Será que ele vai batalhar também? Não é o Silver É o Silver sim Muito bem Ele vem com um Hunter É um Hunter contra o Kurama Vai lá a Coruja Ele usou Maldição Aí um dos melhores ataques Dos Pokémons fantais Vamos ter que vencer ele logo Aí ele tirou É Vamos ficar levando dano Vai lá Kuilava Muito bem Dei um Tandershock em mim Tirar logo esse Paralyzer Nossa Tá muito perigoso Galera Beleza Venci o Magnemite dele Leve um Croconal Vai lá Mu Usou um Lair Um Tandershock nele Quase Vamos lá Tandershock mais uma vez Venci Ok Ganhou bastante experiência agora o Mu E aí volta o Hunter E aí volta o Hunter Vamos deixar o Mu Aqui Usou Hipnose em mim Droga E aí E aí E aí cadê Cadê o Mu O Hunter Ok Agora a gente vence ele Bora Cara Ele foi Milamber Que ficou Paralyzer Beleza Beleza Venci o Hunter Agora vem o Zubat O Mu Continua aí E quase não Muito bem Agora sim A gente vence Beleza Galera Vencemos aqui o Zubat Dele Vencemos o nosso rival Beleza Ok Ele saiu Agora a gente Pode explorar aqui É Apareceu um Ratatado O Ratatado Não deixa escapar O cara aqui Já tá taxado Beleza Deixou agora Vamos lá No centro Pokémon Vamos aqui Na Joy Ok Todo mundo tá revitalizado Vamos lá Vamos explorar lá Aquele bloco Esse lugar aqui Assim Eu vou precisar De um Pokémon Com Strande Então Cara Deixa eu tirar Aqui Vou pegar lá O Sentry Será que é agora Que eu preciso De um Pokémon Com Strande Vamos lá Vou tirar o Geodude Então Vamos pegar o Sentry Cadê o O outro HM Primeiro a gente Vai ter que ir lá No ginásio Dos fantasmas Né galera Fazer assim Vamos no ginásio Depois a gente Explora lá E aqui Como é que eu Lembro hein Aqui já Vem o primeiro desafiante Nosso cara Vem com seis Pokémon Não Caramba Vai lá Dante Beleza Venci o primeiro Cura Mas pegou Level 20 Vem mais um Gastly Vai ficar aí Dancer Deu mais um Spike Em mim Mais um Spike Beleza Venci mais um Gastly E aí Vem mais um O cara Tem cinco Gastly Agora me afetou Com Paraline Cara De novo Usou Curse Como que ele Morre mais rápido Ok Venci galera Level 20 Para o nosso Amigo Dante E agora Vem mais um Gastly Era para eu ter Trocado De Pokémon Então Vamos botar A Coruja Vai Pelo menos Esse golpe Não me afeta Já venci ele Rapidinho Usou um Spike Vai lá A Coruja Vence aí Beleza Vencemos o Primeiro Cara Nossa O cara Com cinco Gastly E o Dante Vai evoluir Galera Mais uma Evolução Aqui no Vídeo Oi Viramos Um Viramos Não Ele tem Virou Agora Um Craig Swire Vamos Aqui na Joy Vamos Aqui Ensinar O Ensinar Logo Rock Smash O Rock Smash Sentry Sentry Não Aprend Galera Muito Bem Sentry Não Aprend Depois Eu Pego Aqui Um Pokémon Que Aprend Deixa eu Ver Que 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 Tem Nessa Casa Aqui A Vamos A A A A Nessa Nessa Casa Beleza Vai Ser Bem Outro Né Então Vamos Voltar Aqui Para O Ginásio Não Assim Não Pera Aí Cai De Novo Ah É Vamos Colocar A Coruja Na Frente Agora É Assim Ok Vamos Lá Usou Maldição O que é Que Que Golpe Faz Quase Venci Ele Muito Bem Level 21 Vai Para Coruja Tem Mais Um Hunter Aí Eu Tô Com Uma Maldição Aqui Vai Tirar Coruja Senão Vai Morrer Vai Lá Quilava Cara Esses Até Apelam Venci Beleza Vamos Ok Vai Acho que é Assim Agora Aqui Ok Galera Esse Pelo menos Só tem Um Usou A Maldição De Novo Eita Agora Confuso Amaldiçoado Beleza Venci O Hunter Dele Cara Cai Agora Sim Muito Bem Essa Aqui Vem Com Três Aí Começa Com Gastly Vai Lá Usou Um Spite De Novo Para Reduzir Venci Level 22 Aí Para Coruja Agora Vem Um Hunter Eu Vou Trocar Aquele Pokémon Galera Vou Botar O Dante Olha Só Vai O Vem Van Beleza Pessoal Venci Vem Mais Um Gastron O cara me amaldiçoou, é, matou o meu Dante Velakurana. Ok, agora vamos ter que voltar tudo, para ir lá no centro Pokémon, a batalha foi dura ali contra os subordinados aí do treinador, dos líderes de ginásio. Ok, vamos aqui enfrentar o líder de ginásio agora, com muita calma aqui, devagar. Oxê. E agora? Acho que é para cá, galera. Faz assim. É isso. Beleza, chegamos aqui no líder de ginásio de Ekrutiki, galera. Mais um Insigne aqui, vamos lá. Ele vem com quatro Pokémons, manda um Gastron. Vai lá, Coruja. Atacando o Jabtec. Beleza, não afeta a Coruja. Usou Super Potion. Isso não é bom. Bom que eu posso atacar duas vezes, vai. Beleza, galera. Já vencemos o primeiro dele. Agora vem o Hunter. Eu vou botar o Mu. O Hunter está em level 21. Vai lá, Mu. Tundershock no Hunter. O Hunter aprendeu o Tundershock. Aí vem o Nightshade. O skill mais forte dele vai ser o Gengar. Level 23 aí para o Mu. E aí vem o Gengar. Eu vou deixar o Mu, galera. The Gengar 25, olha só. E aí ele me impossibilita de sair, né? Vamos ficar atacando ele aqui o máximo que der. Perder o Mu. Mandar o Quilava. Vai. Shadow Ball no Quilava. Acho que com mais um ataque a gente vence ele. Beleza, galera. Vencemos o mais forte dele, provavelmente. E agora vem o Hunter. Aí eu troco. Vai, vou botar o Dante. Esse Hunter dele está em level 23. Aprendeu o Water Gang. Vai ser bem tranquilo aqui, eu acho. Vai. Mais um Water Gang, acho que a gente vence. Beleza, galera. Vencemos o líder aqui, sem muita dificuldade. Dante level 21. Agora sim, a gente conseguiu a... O que? A terceira Insignia, né? Muito bem. A gente recebeu aqui o Shadow Ball. Que Insignia é essa? Vai, cadê a terceira Insignia, galera? Essa é a quinta Insignia. É, tá meio estranho isso, não é? Vamos adiante. Aqui a gente encontra o Carlos. Já veio o Carlos batalhar conosco. Agora ele vem com uma choca. Vai lá. Usou um Super Potion. Bem, vamos dar mais um Pack nele. Tá chovendo. Mais um Pack aí, vencemos o macho. Dele. Vai vir com o Eevee. Vai lá, Quilava. É, o Quilava tá fraco, né? Mas dá pra vencer o Eevee. Ih! Vou dar um Envenenado aqui no Eevee dele. Ele me flinchou. Ok, batalha aqui com o Carlos, né? Batalha densa. Ih, vai lá. Muito bem. Envenenamos o Eevee dele. Caramba! Vamos lá. Perdi o Kurama, galera. Beleza. Morreu Eevee. Vem com um War Tostle. Eu tenho Pokémon elétrico não. Nem ele, rapaz. Vai lá, Coruja. É, a Coruja aqui tá aí em situação complicada, né? Já me atacou de Surf. Só tem um Revive, galera. E aí, vamos botar aqui o Moe. Acabar de vez com essa Coruja. Com essa... Tartaruga dele. E aí, rapaz. Fazer um Bait. Ficou para lá, viu? E agora sim, galera. A gente vence ele. Beleza. Vencemos o Carlos. Que cara chato, né? Vamos aqui no Centro Pokémon. E galera, acho que por hoje, deixa eu ver, a gente vai ter que vir aqui depois e enfrentar lá a dançarina dos Ives, né, pra conseguir, acho que a gente consegue um HM aqui, e isso vai ficar para uma próxima aventura, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui, se você gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal pra você ficar por dentro, e agradeço a você que tá assistindo a série Shiny Gold, valeu, até o próximo vídeo, galera, falou!